Então eu tenho que ir para subir aqui Agora eu posso abrir aqueles caminhos que estavam fechados por... Pera aí... Ontem eu fui voltar a malhar, sei que exagirei pra caralho Agora se eu dobrar minha perna ela fica presa, boa! Quer ser marom ele consegue, por isso que é melhor ser gordo Como a gente entende o que eles falam? Porque tem a legenda em cima Mas como que eu subo o líder? Eu não tenho a pedra não o jogo Vamos lá... Calma que seja aqui Vamos dar banho pra cá, não alcanço A Luz das Fontes corre por toda a Neewen, ela reúne e cura Beleza! Não tem conclusão de eu chegar naquela alavanca nesse momento A Luz das Fontes corre por toda a Neewen A Luz das Fontes corre por toda a Neewen A Luz das Fontes corre por toda a Neewen Era isso que faltava, amiguinhos Lá vem A Luz das Fontes corre por toda a Neewen Agora que o Pai Jedi não tem nem como Vamos levar Falou Gutwig, boa noite Pulo Duplo Subto vendo uma habilidade Pressione A para pular Pressione A novamente para pular uma ainda mais alta Não pode faltar Só não entendo porque o Warriors aprendeu tudo que ele sabia no primeiro jogo, mas é tudo certo Grudento, se obter vendo um fragmento espiritual grude nas paredes Mas eu não sou o protagonista do jogo aqui né Ele não pode esquecer, eu não sou o protagonista de nada Ele segura agora sem precisar apertar Calma Quase que eu fiquei Acho que não hein Matheus, eu acho que não sou não Se eu sou tá errado Aqui foi onde eu vim Da live eu posso tecer Aqui eu vou estar voltando para onde eu vim Agora eu consegui ver o que eu consegui chegar aqui Aí Nice Agora desse aqui Yahoo Uhuuu Receba Aqui agora tem que usar a Preda Vamos Preda Preda Obedeça a pedra Vai para lá Vai para lá Aí fui eu Lá Agora com certeza Onde eu vou te ajudar Onde eu vou entrar Onde eu vou entrar Aqui é a porta que eu tenho que abrir, né? Aqui é a outra Então é pra cima Oxi Onde que eu tenho que subir? Aqui mesmo Vai daqui, pra cá O morto O morto Ah, nem sempre Tá lá Pra lá o clau Por enquanto eu estou tranquilo Tá lá Tchau Esse negócio que eu olho faz de você ter que você andar tipo o mapa inteiro, o mapa inteiro já tá liberado pra você andar, tipo, você pode ir pra qualquer lugar que você consegue, mas depois voltar no lugar pra fazer as coisas eu acho bem legal desse jogo. Opa, e aí Mok? Você é um espírito? Então eu estremei esse espírito, você está diante de Mok e o valente. Tá, isso não é muito convincente, mas eu sou valente. Bom, pelo menos seria como um troféu. Troféu como o crânio do uivo, ou só uma presa se for muito pesado. Ouvi um uivador lutando a leste, talvez eu tenha perdido uma. Missão secundária. Vou pegar um dente do lobo. Beleza, bull. E aí? O que é que aconteceu? Quem foi e que ele fez isso? Quem foi? Quem foi? O que você fez? Quem foi? O que foi? O que que foi? É... Ae, garoto. O que é que ele fez? O que foi? Presa do Will, 51 item no Will de missão, agora eu vou para a Moky Corajoso. Vamos entregar a presa para o meu amiguinho. Daqui, vem para cá, faz com que eu faço bosta. Daqui, vem para cá, daqui, vai direto e partiu. Tá lá mano, uma presa do Will de verdade, agora ninguém vai duvidar de Moky é o valente, isso é para você, eu sou valente e generoso também. Minério Gorlek, você encontrou um pouco de minério, um artesão engenhoso poderia usar isso para consertar estruturas. Agora eu preciso ir para aquele caminho ali ainda, vamos ver se consigo seguir o caminho. Não dá para passar aqui. Como é que eu vou chegar ali? Análise. Bem longe do lugar que eu tenho que ir. Não dá para passar aqui não. Não dá para passar aqui não. Ou dá. A gente não tem nada. O que eu tenho que ir para passar aqui não tem nada. Não dá para passar aqui não. Se não, não vai ter graça tudo isso que eu fiz. Então, tem um caminho aqui embaixo Que eu não fui, ó Esse daqui Várias tentativas, já que aqui não tem nenhum caminho Dois caminhos sem saída aqui Esse negócio aqui eu não sei o que é Esse símbolo Deixa eu ver, tem uma agenda? Ahn... não Não sei É, como é que a presa do Ivo tá aqui? Isso a gente tem que aguei pro caralho Pra cima, não dá pra ir? Impetoso, obtendo um fragmento impetoso Recebe e causa mais dano Ok Por que não? Modo Berserk ativado, velho Regeneração Obteu uma nova habilidade E... LT Calma lá, calma lá O que essa porra faz? Eu fechei minha vida, basicamente Eu acho A trilha sonora desse jogo sempre foi boa, velho O que é esse cara aqui, velho? O senso, qual é essa, velho? O que eu sou? Não sei Lembrou daquele negócio do Hollow Knight Não sei como eu tenho pensado de tanto, deixo meus mapas meio assopados então vai custar a metade, combinado? Não, diz por aí que você procura alguém, o que é melhor para achar as coisas do que o mapa? Que tal comprar o mapa deste ótimo brejo por 50 luz espiritual, tem 480 Saca o mapa aí, bode Engraça esse mapa eu sei que não chegaria ali nunca Tem mais alguma árvore, tem uma árvore aqui ó Então vamos lá pegar esse poder daquela árvore Se tudo der certo deve ser o poder de pegar impulso nas plantas que eu tinha no primeiro jogo Não sei o que tem aqui, mas vamos ver Mais poder Resiliência, reduz todo dano recebido Mais direito Mas ele não é meio todo Não precisa Ok Vamos ver Ah 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 Caraca, achei logo um rei macaco aqui Viu ver a vista? Esplêndida, não acha nascente em toda sua glória Uma geração inteira de Moki já nasceu, isso foi desde a última vez que as rodas do Moinho giraram Eu estava lendo o Amuteg, eu não apertei nada O que gritos está falando aqui? Algo deve tê-lo tirado do seu poder, alguma ameaça talvez? Você com certeza parece tão ofensivo, temos que dar um jeito nisso Felizmente você por acaso é um mestre de armas Deve ser uma possibilidade, se fosse oferecer um desconto só na sua primeira compra Maluco, só vamos Pancada espiritual Destrói solo instável, isso aqui parece interessante Vou pegar a pancada Alvei sua nova habilidade ao máximo, e a próxima não será tão barata Ou isso foi barato? Destrói suas habilidades e seu santuário espiritual aqui perto É o lugar ideal para você provar sua coragem Nos caminhos cruzando de novo até lá e mantenha sua lâmina preparada e os olhos no céu Rumor Será que eu equipo a bagaça lá? Deixa eu pegar o poder do outro lado e depois eu venho aqui ver qual é Eu só vim fuçar mesmo Não assustei não Preciso de um pouquinho mais que isso para me assustar Preciso de um pouquinho mais que isso para me assustar Hummm E daqui desce tudo Tá Vai gastar uma bolinha azul para encher uma bolinha verde Então A questão é, cadê o ataque novo? Essa que é a parada Será que está aqui? Ah, aqui Como é? Meg? Entendi Ah, não é preciso ser doido Eu vou deixar o papel do David É preciso encontrar você Então dafür Caraca, aí trolou Ah, aqui já posso descer né, tem alguma coisa aqui Fragmento de célula de vida, assim eu tenho um fragmento de célula de vida, colete mais um para aumentar sua vida máxima Ah, eu vou ser de novo, eu não vou conseguir passar aqui sem ter o poderzinho de me agarrar, usar o projeto dele para me impulsionar para cima Eu precisava passar ali para conseguir fazer tal proeza, ou eu posso ir por baixo aqui também, achei que seria por aqui Ah, tem um negocinho que eu ia pegar aqui em baixo Ah, é que eu tinha vindo, por que eu não consegui pegar o que estava, ou seja, logo se eu tivesse aqui Aqui é um negocinho ali Ah não, tem que nadar na água venenosa para chegar, nossa, como isso? O terceiro desse saiu me mata velho, eu não vou pular não Tá, então daqui a gente pode... Esse tiozinho tem outro mapa para me vender não, mas... O cara já vazou É literalmente igual o negócio do Hollow Knight, tá vendo? Só uma, pode deixar de ser besta Eu vou tentar então ir por baixo aqui, igual eu falei, né? Isso vai dar certo Isso vai dar certo Um grande sniper velho Não acertou ainda Mais um minério Estou nesse da meia noite, é para lá que eu vou Eita porra, a mãe da lesma Hummm, não dá para vir aqui Então o poder que está aqui, eu já tenho que ter esse poder aqui Não tem como pegar esse negócio aqui Acho que vou ter que seguir o conselho do macaco Esse aqui talvez eu consiga vir porque Destrói o solo instável Só de descobrir, tentando os dois caminhos Ainda bem que esse é um jogo lindo, maravilhoso Eu nem me importo de explorar as coisas Quero apreciar cada detalhe dessa obra abrindo Será que demora para abrir o mapa antes de abrir o mapa? Não, não, não Não, não Não, não Não Vamos ver se o bicho pula-pula ali Ainda não entendi que pôr de bicho é esse Não 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 É macaco, desculpa aí, mas caminha pra cá mesmo Cara, agora é mil e duzentos agora Só olhem por curiosidade só Olha aqui, não consegue né Moisés Provavelmente eu teria que ter a pena ou não? Que porra é essa mano? Prince of Persa Freedings Deveria estar aqui? Provavelmente não, mas estou aqui Ninguém pode impedir isso Nem a dengue Então me fala, perto do lar que deixamos para atacar Óbvio, floresta silenciosa Floresta assustadora Olha aqui dentro do lugar feliz que ela ia cair Tadinho do bebê, mano O Kill Lock é bom, o Kill Lock pode ajudar É um gigante É um gigante Poxa, assistiu essa lavagem o tempo inteiro aí Não puxaram pra me ajudar antes Deixa eu ver o que tem ali naquela parada que o cara falou pra eu ir antes Só pra ele falar que eu não fui e tal Eu sei que eu estou zero foco no que eu estou fazendo Mas é importante pro babuí Não é tão importante pra mim Eu já aprendi isso, Ju Sozinho Hum Não é por aqui Seria por aqui, mas como seria? Ok, então Mais uma vez eu estava no caminho certo e Eu acho que É isso aí Ou é aqui Não estou fazendo nada aqui O que é isso? 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 Então eu ia por lá mesmo Não dá pra descer aqui O cara me enganou O cara me enganou O cara me enganou O que é isso? Não tem como passar aqui Aquele chão não é instável pra eu quebrar Então Caraca, isso é uma explosão ruim Enquanto mais A gente está em uma explosão Vamos lá sai daqui dengue sai daqui dengue Pô, essa darilha é braba, hein? O olhar do grande clock aceita apenas os dignos Pelo menos ela precisa a lenda, claro, esse não é o clock, é só uma estátua Agora pra pensar, ela não tem olho algum Como eles podem olhar alguma coisa? Bela lenda Agora abriu o horizonte inteira pra gente Agora tudo faz sentido Vamos investigar aqui antes Tem alguma coisa aqui? Tem O arco espiritual deve ser melhor pra mim do que a regeneração Só vou dar bala agora Apagamento de salas de energia Tá aí pra subir de novo essa parada aqui Vamos ver Vamos ver Que coisa quebraria ali? Acredito que esteja chegando igual do outro lado ali Para liberar Acredito que esteja chegando igual do outro lado ali Ou não Olho de pedra. Sejamos curiosos, em forma de olho deve caber perfeitamente um suporte de pedra de olho Vamos fingir que eu sei que é um suporte de pedra de olho Ah, esse aqui já veio a parada agora Pulo aqui, arco ali Speedrun do jogo, você é louco? Talvez agora que eu coloco os olhos na estátua ela faça alguma coisa Que é o que o cara estava reclamando, que a estátua não tem olho Speedrun, caralho, só vamo Gruta de Kilowog Kilowog pra mim é o Lungerna Verde Chilling Qual o estrela luminoso de quem meus clientes falam com tanta admiração? Diga-me, é normal se o povo caiu do céu? Afinal encontrei muitas especularidades em minhas viagens Mas sim, alguns caem, alguns voam, alguns despreitam, alguns deslizam Mas todos são clientes, sabe? Apenas clientes querendo fragmentos espirituais Vida e energias máximas, vitalidade, ganha uma cela de vida adicional Cortar asas, causa dano adicional em inimigos voadores Deve ter chance de causar as 50% de dano adicional Acho que é interessante A gente pode substituir Espera O imã Ok, eu não sabia que aquela pedra descia Foi injusto O que fez a pedra descer? O que fez a pedra descer? O que fez a pedra descer? Estrela 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 Não sei o espírito certo, vi se é fantasma. Não, é sério, tem um lugar onde os fantasmas dos espíritos correm e brincam. Tentei passar corrida com eles uma vez, mas não sou tão rápido. Agora sai de quest. Como que eu chego ali? Parece coisa importante. Acho que não é possível. Ah, beleza. Falou Zumbu, boa noite. O jogo é lindo. Fracassado é meu nome no meio. Mentira, é sucesso. A primeira é assim. Não, a primeira é Leandro. Adiós, veneno. Adiós, lunáticos. Adiós, veneno. Adiós, veneno. Como assim? Não tem como ir nessa pontinha não Wtf? Tem que achar outra alavanca para descer mais ainda o nível Agora que desceu o veneno de tudo deve ter alguma parte para trás Nossa, provavelmente tinha esquecido essa porra Cadê essa outra alavanca? Ah não, calma Calma, agora fez sentido Está aqui nessa porta Como que eu vou ali agora? Ele está saindo no pulo duplo, não precisa sair no pulo duplo não, não vai ter altura Como que eu vou ali agora? Estou fazendo nada Análise Então calma lá, deixa eu analisar melhor as minhas opções aqui Eu só vou ativar quando... Vou tirar uma flecha ali, como é que vou tirar uma flecha ali? Vou tirar uma flecha ali, eu vou tirar uma flecha ali Vou tirar uma flecha ali Sem boletins. Aqui não tem nada. Muito estranho, muito estranho. Acho que não abaixou o nível da água também, só abaixou daqui. Você conheceu o agente penoso? Não, ainda não é o cliente. Ele não compara muito com o meu jeito de apreciar os tempos antigos. O desperdício seria deixar meus fascinantes fragmentos jogados, inutilizados e esquecidos. Mesmo assim estou ficando cansado de caçar. Quem sabe eu encontro um lugar para montar uma loja de verdade. Um lugar menos úmido. Eu queria achar um caminho. Que claramente não está acontecendo. Deixe-me descer para ver se saiu a água daqui de baixo. Deixe-me descer para os tempos antigos. Aparentemente... Deixe-me descer para os tempos antigos. Aqui foi um jogo absurdo. Eu estou bugado. Deixe-me descer para os tempos antigos. Estou muito bugado. Deixe-me descer para os tempos antigos. Alguma coisa tem que fazer lá. Alguma coisa deve ser feita aqui lá. Deixe-me descer para os tempos antigos. Deixe-me descer para os tempos antigos. Estou com o Leopold Pitch, vou ver se você fizer isso Hummm, análise Realmente, QI 200 aqui mesmo E aí 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 E adeus nível d'água Vote Ori para resolver problemas de enchente na sua cidade 100% eficaz, como uma p*** agora Muito obrigado Agora faz sentido A dinghy é muito forte Calma aí Tá, agora que a gente não tem mais o probleminha da água Calma aí 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 Amiguinho, os mapas estão em cima, como eu cheguei em você Amiguinho, não tem como chegar em você Não sei Fazer um putridor Parabéns, parabéns. Recompensa de desafio... Quanto pode partir para começar o desafio... Talvez não funcione com burros... ...mão nos atrapalhar... ...mão nos atrapalhar... ...mão nos atrapalhar... ...mão nos atrapalhar... ...é o que é? A vida é cheia, opa! 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 Agora que temos o dash, eu posso... Posso fazer o quê? Aqui é a corrida... Vamos lá ver essa corrida, só pra falar que eu fiz... Vamos, não vamos não... Não é que não é a linha de chegada... Embora que esteja marcando com uma linha de chegada, que não é a linha de chegada... Vamos lá! 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 Tinha um bicho ali! Olá! Bem-vindo à gruta de Killlock! Que são os domínios do grande Killlock, gorgão do pântano! Agora seus cuidados bem, não mudou quase nada aqui desde que a degradação chegou... Recuperar o barco por 100? Vamos lá! Vamos lá! Agora eu sei como chegar no lugar que eu preciso! Obrigado, cara, viajante! Ah velho, nem fudendo! E aí? O que é que o pai joga muito, né? Ok! Talvez eu não jogue muito... Até mesmo estou a perder como é que é Não consigo fazer meu arco Bota flip bro Vamos só vazar aqui mano, essas denguei descanso Vamos lá, vamos lá 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 Sapão E rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, realmente estamos no problema mesmo. E aí, cara? E aí, cara? Merda, tá caralho. Agora vai ser chato. Só que você ganhe aqui. Agora vai ser chato. Vou dar leitinho. Vento! Vento! Vem, não, não. Vem, não, não. É agora... Eu não acredito velho, nossa velho, eu esquivei velho, eu vou na moral Eu esquivei uma bonita, maldita O bicho virou o bolo dele no último segundo Ah, é bom que eu tomei esse dano, cara Ele tá brincando, cara Eu tô apertando a rt, velho, eu tô apertando a rt Pelo amor, hein, meu Agarraram o incêndio pelos chifres Terrotou o besouro de chifres Agora vocês me ajudam Agora vocês me ajudam Vou te contar a vocês, hein, mano